Música O jogo da briga, o patrinho da caverna Eu achei de uma velha, pelo que aconteceu Com a cigarras, eu tô levando a batalha Com o chirras da mortalha, o que é brilhão do morrer Com a cigarras, eu tô levando a batalha Com o chirras da mortalha, o que é brilhão do morrer Vai Música A gente vai pra girar, o que é brilhão do morrer A gente vai pra girar, o patrinho da mortalha A gente vai pra girar, o patrinho da mortalha Não sou nenhum pescação doce, a cruz da parecia Pia, antes da luta começar Bate a batalha sujinha, tirando o vela frio Bate a batalha sujinha, tirando o morrer 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 Furei, furei, vou pegar aquele capitão, vou juntar a minha nação, a terra do Maracatu, Dona Chica, Zumbi, Vido, Ninho, de Corubá, que lá no Peste de São Paulo. Meu filho, meu filho, a minha boneca do grupo, subir e descer no espaço, na hora da rolovação, Me desculpe, Senhor, me desculpe, mas essa que era a minha nação, da lua e maluenação, do Maracatu, não sou um jogo no capital, só de cara, levou o espectro, da lua e maluenação, do Maracatu, não sou um jogo no capital, só de cara, levou o espectro, Eu pulei, 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 Eu tô rica e no topo de da manhã me laxar Nascer madeira do rio, me parar na gafita Eu não vi no caparelo e no fim do traduzir É liquidação contra o palanço e anunciou Tô liquidado, o pica que deixou eu conhecer Os amiguinhos, como ele se mandou Ainda é bem, eu adotou o maletói Não deixa o pecho cair, o inseguro é o rancão E assim por uma conheira, o ensinado também Para morar na igreja e conhecer o mundo E de lembrar pra comer, com um papo de café E por favor da vida, o papo de dor no pé Xila, Xila, Xila Xila, Xila, Xila Xila, Xila Xila, Xila 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 Xila